Em Tapes, a Loja Por Pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil, além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja Por Pouco é simples ser feliz. Uma família foi vítima de um assalto na noite da quarta-feira, 6 de dezembro, na localidade de Gaspar Simões, interior de Dom Feliciano. Conforme informações, três homens armados com revólver e facas teriam invadido a residência da família onde estava um casal e a mãe de uma das vítimas. Os criminosos que exigiam dinheiro manteram todos os reféns por cerca de três horas, sob agressões e ameaças. Do local, os indivíduos levaram aproximadamente 1.200 reais em dinheiro, uma motosserra, duas esmerilhadeiras, um forno micro-ondas, uma furadeira, além de um veículo Volkswagen Gol especial, de cor azul com placas IJH-0299 de Encruzilhada do Sul. Após a ação criminosa, as vítimas ainda permaneceram por algum tempo amarradas dentro da residência. Após conseguirem se soltar, uma das vítimas, um homem de 47 anos que teve ferimentos na mão, pescoço e cabeça, deu entrada no Hospital São José, no município de Dom Feliciano. A Brigada Militar foi acionada e segue nas buscas pelos indivíduos.